Mercedes sabe qual área atacar em 2024 e também muda o seu jeito de falar sobre a próxima temporada, muda sua abordagem depois de dois anos bem difíceis e até mesmo de certa vergonha para a equipe. Olá amigo do E-Saca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e agora teremos um vídeo mercedista para você torcedor da equipe prateada, depois de alguns vídeos bem Ferrari, Red Bull, tivemos até um vídeo falando da Alpine e agora um da Mercedes. Antes de prosseguirmos, lembrando dos links aí embaixo, tem link geral da Amazon para você comprar várias coisas, presente de Natal, enfim, o que você quiser comprar na Amazon, tem também outros links aí da Amazon que são produtos selecionados, inclusive o Ayrton Senna, uma jornada interativa que o pessoal está comprando bastante e vou aos poucos adicionando mais produtos aí para vocês. Tem também a Instant Game, a nossa parceira de jogos, para você que joga tanto no computador quanto nos consoles, tem jogos e gift cards lá para você, por um preço bem mais acessível, recomendo também que entre pelo nosso link porque nos ajuda bastante. Todos os links na descrição e primeiro comentário fixado. Vamos agora falar de Mercedes, lembrando que as fontes estão aí na descrição para você dar suporte aos jornalistas originais. Vamos começar com o seguinte, a Mercedes parece um pouco desgastada ou o seu império estaria um tanto quanto desgastado após a segunda temporada do efeito solo. Conseguiram uma vitória aqui no Brasil em 2022, só que viram um domínio absurdo da Red Bull e de Max Verstappen na temporada seguinte, o que deixa a Mercedes sem vitória pela primeira vez desde 2011. Com também o menor número de pódios desde 2012, a equipe está focada em reconstruir sua competitividade para 2024 e é aí que entra Toto Wolff, o chefe da equipe. Ele reconhece os desafios enfrentados, destaca a dificuldade em entender o desempenho do carro e enfatizou também a importância de capitalizar os resultados de corrida e menciona a necessidade de mudanças significativas no chassi, a aerodinâmica e outros aspectos para competir novamente pelo campeonato. Expressa otimismo em relação ao progresso nas simulações e destaca a importância de gerenciar as expectativas ao implementar mudanças significativas. A equipe já está ansiosa para a próxima temporada e espera recuperar sua competitividade na luta por títulos. Me chama a atenção justamente falar que precisam de mudanças significativas no chassi e na aerodinâmica principalmente, o que mostra que o carro realmente teve um erro crucial de conceito desde o ano passado e a manutenção desse conceito em 2023 foi surpreendente e obviamente a Mercedes acabou pagando bastante caro por isso. E essa guerra de desenvolvimento, obviamente, claro que tem a ver também com a Red Bull. Toto Wolff destaca que a equipe taurina tem a vantagem de iniciar o desenvolvimento do carro para o próximo ano mais cedo que todo mundo e também lembrou a importância do timing na preparação do carro para a temporada seguinte, observando que a Red Bull provavelmente iniciou muito antes de todo mundo e que o ganho aerodinâmico quando sai assim tão na frente no desenvolvimento é significativo, tornando-se referência e liderando o pelotão. Inclusive, comparou essa situação da Red Bull com os anos de sucesso da Mercedes, quando a equipe tava no topo do desenvolvimento, experimentando um ciclo positivo de ganho de tempo e tendo vantagem em relação aos seus rivais. Só que Wolff também reconhece que à medida que o regulamento vai amadurecendo, as equipes começam a ficar mais próximas, mesmo com uma Red Bull, tendo uma equipe de engenharia eficiente, um piloto em excelente forma e com ventos favoráveis no momento de acordo com o chefão da Mercedes. Ou seja, a Red Bull tem uma vantagem enorme de conseguir melhorar o seu carro muito antes de todo mundo, porém, não é impossível você alcançar a Red Bull porque a tendência é que o grid vá ficando cada vez mais próximo. Bom, e por mais que o segundo lugar no campeonato de construtores não seja necessariamente um motivo de celebração para uma equipe que há pouco tempo tava enfileirando títulos, o Wolff ainda analisa o resultado de forma otimista. Reconhece que no início da temporada a diferença entre segundo e terceiro parecia mínima em termos esportivos e também falou sobre a importância financeira e a motivação para a equipe. Compartilhou, inclusive, que após a corrida de Abu Dhabi, testemunhou a emoção e a moral da equipe considerando as dificuldades como oportunidades de crescimento. Enfatizou a importância do processo contínuo de aprendizado, indo numa linha meio parecida com a do Frederic Vassant na Ferrari, que tem falado muito sobre isso também. Só que as expectativas para 2024 na Fórmula 1 como um todo estão até elevadas, não somente para a Ferrari do Frederic Vassant, mas para todo mundo. Essa estabilidade do regulamento e o menor tempo de desenvolvimento para a Red Bull pode sim gerar um fator positivo em termos de competição, e inclusive nas fábricas há quem diga que as equipes estão muito confiantes nas oportunidades de desenvolvimento. Toto Wolff preferiu não colocar muitas expectativas para 2024. Ele vai esperar o feedback da pista, ou seja, do Bahrein, porque teve problemas com a simulação com esses dados nos últimos dois anos. Nós bem lembramos que a ideia do Zero Pod era ser um segundo mais rápido que todo mundo, e no final das contas, não foi. E o Wolff lembra disso, destaca a coesão da equipe nos momentos difíceis, enfatiza mais uma vez o apoio mútuo e a sensação de unidade familiar da Mercedes, e fala que a ideia é criar um ambiente onde as pessoas se sintam seguras e possam construir carreiras de forma cinética. E também diz que 2023 foi um ano crucial de aprendizado, abordando diversos aspectos que contribuirão para o progresso em 2024, só que não há uma solução única para os desafios enfrentados pela Mercedes. O chefão lembra que a necessidade de progresso em todos os aspectos, até nos detalhes mais sutis, continua lá, se quiserem crescer e reduzir a diferença para a Red Bull. Tanto o Mercedes quanto o Ferrari compartilham da mesma visão nesse sentido, com seus chefes cientes da missão desafiadora para 2024, e a verdadeira avaliação vai vir somente no Bahrein, para mostrar quem fez o melhor trabalho nos bastidores durante esse período de férias. Você deve se lembrar também que trouxemos um vídeo recentemente falando que a Ferrari, no caso, naquele vídeo nós estávamos falando muito especificamente da Ferrari, teria que tirar em três meses, o que não conseguiu tirar em 12. É uma tarefa muito árdua, e a mesma lógica pode ser aplicada à Mercedes, só que a Mercedes tem um agravante de que vai começar o seu projeto do zero de novo, enquanto a Ferrari vai dar prosseguimento ao seu projeto. Portanto, tudo isso que o Toto Wolff falou está de acordo com a realidade, e eles mudaram agora a abordagem em relação à temporada, porque nos dois últimos anos, antes de começarem as corridas, falavam que a Mercedes ia vir com tudo, que eles iam brigar lá em cima, faziam posts de memes, sacaneando as outras equipes e tudo mais, só que quando chegava na hora do vamos ver, a Mercedes virava um motivo de piada, claro, piada dentro da realidade de uma equipe que ganhou vários títulos de forma consecutiva. Agora em 2024, eles vão pra uma abordagem mais cautelosa e vamos dizer assim humilde, porque assim já deixam os torcedores da Mercedes avisados, e se por um acaso o carro for muito competitivo, aí terão muito o que comemorar e celebrar lá na frente do grid. Quero saber a sua opinião e a sua expectativa para a Mercedes em 2024, diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada, e também pra você entrar aí nos links da descrição pra estar ajudando o canal, e tá adquirindo também os seus produtos. Um grande abraço, valeu e falou!